Escute todas as músicas do Drop à ordem de forma cronológica para a melhor experiência. Link da playlist na descrição. Eu nunca tive um pai presente para mim E eu nunca entendi porque você me abandonou O mundo sobrenatural um dia apareceu e assim Foi nesse momento que a ordem me recrutou Você nunca agiu como meu pai Mas hoje vejo que o fim de tudo só queria me proteger Meu pai nunca deixou ninguém pra trás, protegeu todos nós A sua morte fez eu amadurecer Mais uma missão Um disparo, John e o que eu vim a fazer Eles foram em vão Tiago morreu para nos proteger Eu adotei o nome, caí sem uma postura mais fria Agora nossa missão é encontrar eles abertos Mais um erro durante uma briga faz uma grana de explodir Você ainda tá viva então se mexe Eu me olho no espelho e vejo meu pai Por que sou tão fraco e essa dor não passa? Achamos a luz mas foi tarde demais Eu morreu mais uma vez Eu não consegui fazer nada Todo mundo morre e eu nunca faço nada Sabe, quando eu morrer Eu acho que eu quero tá rodeado de pessoas, entende? Mais uma missão, triste morreu Minhas memórias viraram breu A Beatriz também morreu Eu sinto que um lado o meu desapareceu De hoje eu vou até o inferno Só pra te encontrar Morto ele não tá mais entre nós Então pelo Joey Nós precisamos continuar Pelo meu pai e pela Liz Pelo Tiago e pelo Joey É por cada um que já não tá mais aqui É por vocês que sou o anjo da noite A série seria fácil Mas vai de um lado meu que já está morto De César pra Kaiser Mas o que sobrou de mim ainda quer salvar a todos Eu sou de volta na mansão Vamos colocar um fim nessa história Hip-up chega de enrolação Já tô cansado dessa merda Vamos resolver isso agora Vem pra cima De alguma forma eu sabia Que Bruno não iria me trair E o Chávez me ensinou um dia Que essa guerra só acaba quando o rei cair Não tá no orfanato eu me deparo Com o corpo daquele escamô pinturado Eu juro que ele vai te matar Seu desgraçado Será eu contra você Eu sinto que meu tempo é vingado O mundo vai tirar todos da tempo Então eu não ficar em abrigo e ficar tudo por crer Vai ver eu não sinto um pico de arrependimento Mas se vou pra salvar luz eu tô disposto a morrer Sabe, quando eu morrer Eu acho que eu quero tá rodeado de pessoas, entende? Você seria o primeiro a ser salvo E a ironia é que você vai morrer justamente por estar rodeado de pessoas Eu vou manter todos a salvo Só quero acender mais um cigarro Foi mal, Arthur, não vou estar do seu lado Não é vergonha alguma fugir? Abandone os outros e volte pra casa Eles vão morrer, mas sem sair daqui Cala a boca, porra Cineirei 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 E mesmo quando as máscaras cheiraram o álcool meu Mas hoje tenho a chance De salvar a dor Eu já não teimo a morte Eu já não teimo frio Posso morrer sozinho Mas serei o de hoje Eu sempre sinto força Eu sempre estarei contigo És como o anjo da noite Kaiser Está sendo destruído de dentro pra fora Revivendo todos os momentos que você viveu Enquanto eles vão sendo marcados na sua pele Qual é a sua última frase antes de morrer? Hoje Eu não sou César E eu não sou Kaiser Eu sou anjo da noite 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 A CIDADE NO BRASIL